Fornazeiro, manda convite pra nós, Fornazeiro. Fred Floyd, 777, tudo junto. É o nick do canal. Zé Pequeno, Kevin e Clécio. Galera, regra do esquadrão. Ganhou, vai mais uma. Perdeu, aí entra os próximos, beleza? Galera, não dá pra jogar todo mundo de uma vez, hein? Tenham paciência, não é não, Fred Floyd? É. A gente pede desculpa que ainda não dá pra fazer sala personalizada pra todo mundo jogar. Mas assim que der, nós vamos fazer, né, Fred Floyd? É. Ah, cani, 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 I can't. H-M! H-M Gummer Baixa! Acaba de se inscrever no canal, Fred Floyd! Uhul! Ah, Fred Floyd tá com sono. É nóis, irmão, tamo junto! Ô, Gordurinha, o Anônimo joga pra... Off. Offline. Ó, tirou 10 na prova, DBR. Parabéns, hein? Parabéns, Feliciano! É nóis, irmão! Tamo feliz pra sua conquista, hein? O que que aconteceu? Ele bateu 300 inscritos no canal dele. Uhul! Parabéns, Feliciano! Salve, salve, Miguel Oliveira! É nóis, irmão! Tamo junto! Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino... Na moral! É nóis, tudo junto! É nóis, Lúca! É nóis, Lúca! Galera, ó lá! Esse aí é o link do... Site roxinho do Fred Floyd! Site roxinho do Fred Floyd, é isso aí! Quem passar lá e dar uma força... É nóis, tamo junto! É nóis, Lúca! É nóis, falei demais! Vou até beber uma água! Quer uma água? É nóis, Lúca! Da casa, capanga! Beleza, Jota! É nóis! Salve, salve, Samuel! O H&M, você tem que entrar no grupo lá, o H&M, quando estiver liberado! Que daí fica mais fácil! É nóis, Fernanda! Uhul! Sério, DBR? 820 inscritos? Uhul! Caramba, vocês são top! Vocês são demais, né, Fred Floyd? É isso aí! Ah, eu queria um poder! Ah, pegaram o meu poder! Deixa, não tem problema, Fred Floyd! Vambora! Não tem problema! Ô, louco, Mega! O que aconteceu? Fala aí! O Mega falou a seguir, me deixa entrar no teu lobby, só pra te mostrar uma coisa, depois eu saio! Beleza, Fernanda? Manda o convite lá, depois a gente te aceita, tá? Ué, os caras tão morrendo, achei que eles estavam aqui, abrindo o cobre! Já que vocês tão morrendo, galera, só deixa eu abrir! Noventa e um likes, Fred Floyd! Uhul! Fred Floyd tá concentrado, galera! Todo mundo morreu anônimo! Só eu e o universo! Ô, Fornazeiro, pra ganhar administrador nas lives aí, cê tem que ir comparecer no canal aí, e sempre tá comentando, viu? Que daí cê ganha moderador! E aí, tô escar, tô aqui! Peguei o cartão de um, pelo menos! Galera! Cês me desculpam, mas cês viu que não dá, né? Ô, Tuca! Quem dá o moderador é o pai do Fred! Tentar rilar o Kevin... Ó, uma tenta aí! Tentar rilar o Kevin aqui, indústria! Além do mais, não sai com nenhum poder! Norte de 92! Beleza! Nossa! Salve... O-I-Yan! Deve ser o-I-Yan! Salve a nós, o-I-Yan! Deixa o like! Desculpa, galera! Espirrei! Salve o-I-Yan! Deixa o like! Se inscreve no canal! Ativa o sino! Na moral! É nóis! Tamo junto! Salve-Dur 3-L-L-O-Spyder! É nóis, irmão! Tamo junto! Deixa o like! Se inscreve no canal! E ativa o sino na moral! É nóis! Ô, Kevin! Kevin! Faz o seguinte! Vou te ir lá e a gente entra nesse carro e sai vazando! Ó, esse é o nick do Fred Flores! Beleza, galera! É nóis! Tamo junto! É nóis, Lucas! Beleza, João Pedro! Salve, Dudu Game! É nóis, irmão! Olha o nick do Fred Flores! Ô, Kevin! Eu te dou arma lá na safe ou em outro lugar! Só vaza no que liga! Fala, Cleverson! Não importa, irmão! O negócio aqui é a gente se divertir! Kevin! Eu te dou arma lá na safe! Entra logo no carro! Ô, Duduinha! É o ar-condicionado! Vai ter que dormir com o ar-condicionado muito gelado essa noite! Ô, Kevin! Por que você deixou o xodão? Pega esse xodão e vaza, mano! Não tem problema, Dudu! Se você tem microfone ou não! O importante é a gente jogar junto e se divertir! Ô, Yô! Quando... Acabar a partida aqui a gente aceita, beleza? Ô, você tem que mandar o convite pra nós, ô, Spider! Manda o convite! É esse o nick, ó! Sai do carro! Sai do carro! Sai do carro! Beleza, Mega! Deixa acabar essa partida! Ô, Feliciano! Você já tá no... No roxinho... No site roxinho do... Fred Flores? Não tem problema, Cleverson! O importante é a gente se divertir! É nóis, Jonathan! Não esquenta não! Salve, salve, Samuel! Quarenta e nove pessoas! São mini Fred Flores! Uhul! Ô, Dudu! Você já mandou pedido pra nós? Será que dá pra jogar sim, ô, Spider! Sem problema! É nóis, Detona! Tamo junto! É nóis, Detona! Deixa o like aí, Detona! Vamo bater cem likes nessa live, hein? Galera, não quita que essa daqui pode ser win! Essa pode ser win, hein, galera! O Tati Mario quitou! Não, ele caiu, ele falou! Anônimo, é o Tome! É nóis, Gordurinha! É nóis, Nicolas! Falta cinco likes, galera! Pra quê? Batemos o record de cinquenta pessoas on-line, Fred Flores! Essa live vai ficar pra história, galera! Galera, ô, ô, Kevin, só vaza, mano! Galera, essa live tá na história do canal! Cinquenta pessoas on-line! Uhul! Cês são demais, galera! Obrigado, 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 né, Fred Flores? É isso aí! Fred Flores tá concentradaço nessa partida pra ter uma win, galera! Com cinquenta pessoas on-line! Anônimo, tem que tá concentrado, né? Batemos cem likes e cinquenta pessoas! Anônimo, tem que tá concentrado pra essa daqui passar na sessão das duas! Pode passar na sessão da tarde, é verdade, hein? Beleza, Feliciano! Cem likes! Cento e dois likes e cinquenta pessoas on-line, galera! Cês tão demais! Obrigado, obrigado, obrigado! Cês fazem as nossas manhãs ser super especiais nessa de hoje! É isso aí! Uhul! Ô, louco, detona! Seu forte atualizou? Aí sim, moleque! Try hard! Kevin, sai desse barco! Cento e cinco likes! Hoje é a história do canal, galera! Cês tão fazendo história nesse canal, galera! Oitocentos e vinte e três inscritos, Daniel! Cento e cinco likes e cinquenta! Mas aí um! Pessoas on-line! Galera, cês tão demais! Quem tá triste, ô cordurinha? Fala aí! Valeu, João! Cê divulgou pros parceiros aí, pros amigos? É nóis! Caraca, Daniel, cê tá no mirado oitenta, sem comprar categoria! Cê tá é hard, irmão! Tô chegando, Kevin! Olha o cara do Iron Man! Olha o cara do Iron Man! Ô, Tommy! Tô chegando rápido, eu não vejo! Aí cê vai me avisando! Cê pegou o cartão? Onde tá o cartão? Não dá pra pegar o cartão dele! Não? Não! Tá lá com os caras! Ai, what the hell! Acontece, eu só matei dois deles! E outra! Não ia... Ah, dá pra rir lá ele em doca! Se eu conseguir pegar o cartão dele! Anônimo, torce por mim, por favor! Tô torcendo! Todo mundo tá torcendo! Você vai estar online à noite, porque só vou mandar convite de amizade à noite! Pode mandar, ô, Fernanda, que a gente te aceita à noite! Será ruim, Samuel? Ai, eu não consegui ver com a questão dele! Beleza, ô! Nós vamos te aceitar, tá? Olha lá, o Cleverson tá falando que confia! E ao! É verdade, Thiago! Vamos agradecer a Deus por essa conquista de 100 likes e 50 pessoas online, hein? Meu Deus, Anônimo! Eu vou conseguir rir lá ele! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Consegui! Yeah! Salve, salve, Isaías Ribeiro! É nóis, irmão! Tamo junto! Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, na moral! Esse daqui tá muito meado! Esse daqui veio ruxar sozinho! Vai lá, Detona! É nóis! Tamo junto! Ó, Tomy! Você tá na live aqui ainda, Tomy? Matei! Ó, tem o poder aqui pra você, se você quiser! Anônimo, eu ajeite mais quanto? O que aconteceu? É vocês e dois squads! Ai! Ai, é vocês e um squad! É vocês e um squad! É nóis, Mateus! Ó, louco, Tomy! Você comprou os V-Bucks e não veio? Mas, manda a solicitação lá pra Epic lá que eles resolvem isso aí pra você, irmão! Tem cara chegando! Ó lá, a galera tá tudo torcendo pra... Ih, Fred Explore! É você... Tô louco, cara que eu... Eu confio em você e o Kevin! Eu não! Eu confio não! Nossa senhora! É nóis, Enzo! Tamo junto! Deixa o like aí, irmão! 51 pessoas online! Uhul! Record em cima de recordes, cara! É vocês e um trio, galera! Pode ser vocês, um Lobo Solitário e um Matu! Salve, Samuel! É nóis! 53 pessoas online! Galera, cês são demais! 54! Uhul! Ele nocauteou um! E a gente mais quanto? É vocês e mais três! Ali, ó! Ali, ó! O cara foi e me matou! Uhul! Essa daqui vai pra sessão das duas! Essa vai pra sessão da tarde, galera! Uhul!